Rômulo Barreto vira a jogada na esquerda Vira as 11, encontro marcado Torcendo pelo atletismo brasileiro e também por ótimas provas, por grandes marcas A temporada no futebol italiano Bola dividida no meio aqui com o Barreto Barreto jogador do Criciúma Eurico Dodô Barreto Dodô Dinho É muito mais marcador do que o Dodô O Brasil toma cuidados defensivos nesse momento, é Dinho O Brasil está pegando os brasileiros nos primeiros 15 ou 20 minutos do jogo Bom, isso certamente não funcionou E aqui vem o Brasileiro de novo E agora com o Clayton na frente O Clayton na frente O Canadiens E aí 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 Decides to cross, first time, Jing. Barreto, up higher than Mabouli, Jing for the ball. For the 50-50 balls, the majority of them have been won by the Brazilians. Barreto, here's the referee. Barreto, Barreto! Cannon, a silver medal, won bronze as well. So, I'm sure the Brazilians think they are due a gold medal in men's football. And if the first half of their first game is... Canada managing to close the gap in that regard. It's going to the Brazilians. Barreto. He's got caught there, there's a lot of people. The Dupelo is always alive, always kicking. And there's a lot of difficulty in this game. If you do it... It's a recovery from Barreto. It's more difficult to play with the team, but it's more well-qualified. And if you really have your team... Nantaneda, right, 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 left for the area. Andrei not out. It's Corou Barreto. The ball will go to the Bracon Clayton. Prudence, as the adversaries made with him this modification. O Juninho é um jogador muito habilidoso, vai recompor bem o meio campo. E ele tem a qualidade de encostar lá na frente, no Gustavo e no Niltinho. Ele não poderia atirar o Niltinho, que vem fazendo um campeonato a sério. Vem Goiás. Continuou atrás do Barreto, vem contra-ataque com o Niltinho. Virada de jogo do Barreto. Aí, outra vez, o Barreto. O Juninho. Calcanhar. Olha o chute do Barreto. A bola é desviva e vai embora. Cobrado esse canteio. Bola erguida para a área. Tirou o Barreto. Do Diego. Lateral cobrado rapidamente pelo Barreto. Trabalha curto aí com o Rafael. Trabalho do Elvis, lançamento para o meio da área. Olha o chute de longe. É isso aí. Estenta o lançamento para a frente, o corte do Gil. Elvis recupera. Trabalha curto aí com o Ezequiel. Matou bonito no peito ali, o Barreto. Maranhão jogou na curva na área. Bruno. O Lucas aproveitou da outra vez. Aí ele sai jogando com o Luiz. O Luiz. O Maranhão. O Denner. O Perdomo. Maranhão. De novo Barreto Bola passou ali Turatã, vai e volta Turatã trabalhando curto aí Pois na área do ar, não tira de cabeça Tenta controlar o rebote O Barreto Consegue recuar Caiu na área do Ezequiel Ficou com a bola A sobra do Barreto Levantou lá na lateral O Marlon Recebe Barreto Levanta a bola Olha só dois times Pra saber quem é que vai compor a semifinal Lançamento longo aqui na ponta Pro Ezequiel Nicão Deslocamento do Anderson Lopes Barreto na marcação Colocando as pessoas em primeiro lugar Se muito como disse Paulinho Criciúma Barreto Com a cara aberta O Criciúma foi procurando Um segundo gol O jogo Ao esquerdo Marlon Assiste também E o Bruno Rabiara Absolutamente sozinho Cabeceia Frente a frente com o Luiz Que não é da pouca Onde fazer Uma falta muito bem cobrada Pelo Pelo Gustavo Sal E com o gol O PC Guzmão Imaginava O que eles queriam Volta a atacar O Criciúma Com o Barreto Finalzinho de jogo nervoso Aqui no Heriberto Yusse A bola pingou Vem Elvis Jefferson Dominou Bateu pro gol Em cima do Mário Sérgio Olha o rebote O chute Pro gol O batido ali Do Barreto Sai O Rebido ficou reclamando Tem muito sol no rosto Ali também Do assistente Alex dos Santos Barreto vira o jogo Rifa a bola Lá mas Do Ezequiel Donas Moreira Rolou Pra Barreto Trabalha os volantes Anselmo Dá o combate Tá cercado ali O Barreto Bom passe Chegou Ezequiel Na força Marlon Criciúma vai De um lado ao outro Ventou na direita Foi pra esquerda Não deu Agora voltou A atacar pela direita Elvis Tem rebote Tem chute Pro gol Bola perigosa Zero Criciúma Zero Guarani É o fechamento Da sexta rodada Do campeonato catarinense Olha a bola longa Pro James Se chegar É perigo Juliano Bom Boa bola Feliciúma Saída em velocidade Rolou Luiz Nem sobra Alex Maranhão De novo Segunda chance Claríssima Do Guarani Diego Buscou na área Trabalho do William Paulista De Calde Marcos Só que Estava atento A não ser Quando se Vizlumbre um contra-ataque Mas sair da defesa Pro ataque É muito complicado Rafael Silva Barreto Boa visão de jogo Do Barreto Marca a saída de bola Do Criciúma Do Criciúma Toque por último Ali no Gabriel Ótima jogada Do Isaac O passe aqui Não foi bom Bem demais o Barreto Depois ele cometeu falta Ali no Do Isaac O campo De jogo Toca no meio Diego Jardel Não consegue controlar Retoma aí O time do Criciúma Diga aí Vitor Hugo Barreto Falta nele O Edson Saci Barreto Focou na frente Ali Com O Elvis Vai chegando O Roger